Obrigado, Tiaída, pelas doações também. Não vai me quebrar não, viu? Ian e Asmin de Brasília, sobre os debater, pedirem isso aqui, ó. Teste os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom amor perfeito no meu peito O repertório aqui é assim, vai! Então vem, eu conto os dias, quantas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Quem tá em casa solta a voz e canta! Baixinho, baixinho! Eu não vou saber Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me dizer Sem teu carinho, amor Se você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou O que passou Passou Então vem Então vem Então vem Eu não consigo te ver Eu não consigo te ver Eu não consigo te ver